Olá sejam bem-vindos ao canal IA no vídeo de hoje trago o vídeo o APK para Google Tradutor para nós podemos usar de forma offline sem internet para nós podemos fazer isto primeiro vamos baixar o Google Tradutor na Play Store vamos pesquisar temos aqui o Google Tradutor vamos clicar em instalar após termos instalado o APK vamos abrir o Google Tradutor e não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sino e a e a nós vamos a isso após ter aberto o Google Tradutor vamos clicar neste ícone da conta no canto superior direito vamos clicar e clicamos em idiomas transferidos idiomas transferidos clicamos temos aqui os idiomas quanto mais idiomas nós tivemos baixar vamos demais também usar offline cara no nosso idioma que é português para utilizar apenas wi-fi utilizando wi-fi ou rede móvel vamos utilizar wi-fi a rede móvel memorizar esta definição transferir e como podemos ver o nosso idioma português já está sendo downloadado é só aguardamos o download concluir e já podemos usar sem internet vocês podem fazer aí o download de idiomas que vocês quiserem quanto mais idiomas vocês baixarem mais vão poder usar sem internet e o pessoal voltamos agora sem internet vamos abrir o aplicativo e como vocês podem ver os dados móveis estão desligados e vamos escrever um texto em inglês sem internet e como podemos ver aí se o aplicativo está funcionando normalmente já só apenas baixem as línguas e usem aprendam inglês e o vídeo de hoje foi esse se inscreva no canal e ative o sim e aí e 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